Chegando para mais uma edição do Lollapalooza 2017, um brinde a isso, vim aqui já fazendo esquenta, caminhando, chegando ao festival e vamos para o primeiro show de hoje que vai ser Duran Duran, estou um pouquinho atrasada como sempre, uma pena, mas quem sabe no ano que vem eu dou uma dica para mim mesma, faço um manual de sobrevivência dizendo chegue duas horas antes do show que você quer ver, entendeu? Mas assim, vamos lá, vai dar tudo certo, a gente tem fé e não vai chover. Vamos entrar e tomara que a gente se divirta bastante, porque não vai chover, não vai chover. Olha só que inteligente, como que é a tecnologia, né? É, viver no futuro é impressionante. Chegamos, eu sempre acho muito impactante essa chegada aqui, você vê o autódromo imenso, você anda na pista, eu acho muito legal, realmente... Deu para entender agora porque é que você não consegue ir de um palco ao outro em 10 minutos? Estamos no Palco School, indo para o Palco Onyx e é muita gente e é longe, então realmente você precisa de uma programação, não acha que você vai fazer tudo rapidinho, valeu! A menina passa e grita, olha o vlog aí, aí eu falei, show! Me assiste, dá um like, se inscreve no canal, todo ano eu mando o Lollapalooza e faço vídeo para vocês, entendeu? Então já prestigia aí, devia ter feito essa propaganda para a menina. Acabamos de entrar na fila da cerveja, vamos ver se está funcionando tudo direitinho e a fonte aqui na fila já me disse que hoje está mais tranquilo. Eles tiraram as chopeiras que deram problema no primeiro dia de festival para, né, deixar o processo um pouco mais rápido, que falou que foi esse sistema aí que deu problema. Então, enfim, agora eles estão despejando a latinha no copo e a gente sai com o copo de plástico porque ninguém anda com latinha de cerveja em festival, né gente? Por motivos de segurança. E, enfim, vamos esperar aqui e também torcer para o sistema da pulseirinha ficar on funcionando o dia inteiro, não pode balear, porque ontem também teve problema com isso. Acabava a grana da galera, a galera não conseguia colocar mais dinheiro porque o sistema caiu. Então vamos torcer para que hoje seja tudo certo. Dois mil anos depois. Enquanto continuamos aqui na fila, vamos produzir conteúdo. É isso que a gente faz, entendeu? Dessa vez eu escolhi vir de calça para o festival porque estou meio doente ainda, estava todo mundo falando, ah, vai chover, vai ficar muito frio. Aí vim de calça, vim com essa camiseta, amarrei, camisa na cintura e gosto muito dessas tendências anos 90 que permitem que a gente volte a usar blusa amarrada na cintura sem se sentir tão assim ridículo. E é bom que você vende legging e já esconde o popozão. É isso aí, né gente? Continuamos esperando a cerveja. Ano passado estava mais rápido. O show do Duran Duran foi incrível. Eu ouço dizer que foi a melhor banda das antigas que eu já assisti ao vivo, que tive a oportunidade. O que acontece muitas vezes da gente conseguir finalmente ver uma banda que faz sucesso há muito tempo e a banda já não está mais na sua melhor forma e certamente isso não é o caso do Duran Duran. Quase 40 anos de banda e os caras mandaram muito bem. Só teve hits, teve músicas também dos álbuns mais recentes que também são ótimos. A voz do Simon continua excelente, impecável e ainda por cima ele arranjou um tempinho para fazer uma homenagem à música brasileira. Chamou a Sel no palco para cantar Ordinary World com ele. Eu gostei demais do show, foi realmente incrível. Os caras estão em excelente forma. Gente, quase 40 anos de banda. É muito arroz com feijão para comer, né? Fim do show da Mou, foi maravilhoso. Adoro essa cantora, ela é incrível, tem uma voz maravilhosa ao vivo também. Senti que o set list desse show até a metade foi um pouco mais paradão e depois que ela engrenou melhor. Mas mesmo assim foi um show muito gostoso de assistir e a Mou é uma daquelas artistas, daquelas cantoras que a gente quer ser amiga, sabe? Ela veio com uma roupa toda casual, toda maravilhosa, de regatinha branca, tênis, sabe? Tipo, ai, sou muito cool para tudo isso, sabe? Mas sinto falta do super line-up e da super produção que ela fez para o outro show dela aqui no Brasil. Foi, ó, show! Ah, Fê! O que foi esse show do The Weekend? Como que ninguém estava jogando calcinha no palco para deixar a Selena com ciúmes? Estava lá com o Abel? Provavelmente no backstage curtindo o show muito pertinho. Coisa que eu não consegui fazer porque foi o show mais bombado até agora desse domingo do Lollapalooza. Encheu aquele palco Onix, uma multidão de gente e realmente o Senhor The Weekend ficou até emocionado com o carisma dos brasileiros que estavam lá animadíssimos com suas músicas. Foi muito bom o show, muito incrível. E achei, inclusive, que ele montou um setlist muito legal, aproveitou bem os dois CDs dele, tocou tudo que o pessoal queria ouvir de verdade e, né, deixou todo mundo lá, assim, ó, animadinho, querendo fazer amor com a quina da mesa. Porque é pra isso que The Weekend serve, né, gente? Pra nhanha! É uma delícia, pimentadinha. Aqui, comida gostosa. Você nem pensa que você vai comer isso no festival, mas você pode. Comendo um hamburguinho dobrado, restaurante lá de Pinheiros, que é muito gostoso. Faz, inclusive, um tempinho já que a gente não vai lá. Tô comendo um hamburguer aqui no ShopStage, tenho que encher a barriga, tô morrendo de fome, senão eu não vou aguentar ver esse show. Tá muito bom! Fim de mais uma edição do Lollapalooza. Foi um dia muito legal, mas devo dizer aqui, que Strokes prefiro ouvir na minha casa. Segundo show que eu vejo deles, segunda vez que não saio feliz, domingo à noite, 10 da noite, você largar o seu palco vazio e no escuro por 5 minutos, 10 minutos, mais de uma vez. Gente, o que é isso? Não entendi qual foi a estratégia deles nesse show. Não deu pra entender e, assim, acho que fica claro que Strokes não era um nome pra ser headliner. Talvez a gente devia ter invertido aí a ordem. The Weekend teria sido um ótimo headliner, fez um show excelente. E aí, invertei na ordem, quem sabe teria sido um pouco mais agradável pra gente estar aqui no domingo até às 11 da noite e tem que trabalhar no dia de amanhã, né? Então, assim, Strokes agora só na minha casa com o fonezinho. Bom, nessa edição, o que a gente tem que falar que não deu muito certo? A questão da cerveja, né, gente? Hoje a gente deu sorte de não pegar tanta fila assim, mas é inegável que ano passado foi muito mais tranquilo. Ontem, o pessoal que veio no sábado no Lola ficou sem cerveja depois das 5 da tarde. E aí, é claro, né? Perde um pouquinho da diversão. Não tem muita graça. O pessoal tá comemorando aqui que eu tô fazendo vlog. Perde um pouquinho, né, da graça. O pessoal quer beber, quer se divertir e faz parte da experiência do festival também. Então, teve esse problema. Acho que eles precisam repensar isso aí. Ontem também, no sábado, eu li, eu fiquei sabendo que teve problema com a pulseira, com a Axi Lola Cashless. E ainda bem, hoje a gente não teve problema nenhum. Consumimos no bar, consumimos com o ambulante, consumimos, meu, comemos, bebemos, na maior tranquilidade, com a pulseirinha. Deu super certo. Só é chato que sobrou um pouquinho de dinheiro. Eu não sei se vão poder recuperar, porque tem uma taxa de 5 reais pra você poder reembolsar o dinheiro. Mais um jeito de arrecadar, né? Fazer o quê? É isso. Esse foi o Lollapalooza. Gostei muito mais uma vez. Estou marcando presença aqui no festival. E estou torcendo pra que no ano que vem, eles inventem alguma coisa nova, façam alguma coisa de diferente, porque já são 5 edições. E a gente já se acostumou, né? A gente já tá vindo aqui no autódromo há alguns anos. A gente já sabe onde fica a posição dos palcos, como que faz as coisas e tal. Tá na hora agora de ter um pouquinho mais de pimenta, de mexer um pouquinho as coisas aqui. E, olha, tô aqui falando e tal, mas assim, muita gente esse ano. Acho que mais gente vem daqui no ano passado. Então, é sucesso, né? Vou ficando por aqui. E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal que toda terça, toda quinta tem vídeo novo por aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau!